Aquilo que não é cobrado provavelmente não será feito. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer e hoje eu quero compartilhar algo com você. Eu estou fazendo a minha segunda faculdade e dessa vez eu estou fazendo, cursando uma faculdade à distância. E uma coisa que eu percebi, eu comecei a fazer e me adaptar com as aulas online, eu nunca fiz uma faculdade à distância e eu percebi em determinado momento que ao final de determinadas aulas o professor daquela matéria deixava uma tarefa para que a gente realizasse essa tarefa. Estudar, fazer uma faculdade à distância envolve você ir até os polos, fazer as provas, fazer trabalho, mas tinha uma certa atividade que eu passei a perceber que não era cobrada. Então, ao final de cada sessão de aulas, o grupo de certas aulas tinha sempre uma tarefa e eu percebi que essa tarefa nunca era cobrada, nunca era cobrada até hoje. Então, a porção delas que se acumularam e eu acabei inconscientemente, não foi uma decisão consciente, mas eu passei a procrastinar a realização dessas tarefas. Eu passei a não priorizar essas tarefas, por quê? Porque a impressão que eu tinha é de que não tinha ninguém olhando, ninguém dando atenção devida para essas tarefas. Parece que essas tarefas não tinham tanto valor para a faculdade. Talvez por um furo da faculdade ou talvez por algum erro no sistema, essas tarefas especificamente não estavam sendo cobradas. E isso me transformou num procrastinador dessas tarefas, não consciente, mas inconsciente. Tanto é que quando eu me dei conta disso, eu passei a olhar essas tarefas com mais carinho. E eu percebi uma coisa, fiquei presente para a realidade de que tem coisas na vida que se nós não tivermos alguém nos cobrando ou alguém cuidando para que a gente faça, nós dificilmente faremos aquela tarefa. O compromisso psicológico, quando a gente anuncia uma tarefa, quando a gente sabe que uma tarefa está sendo cuidada por alguém, o compromisso psicológico realmente acontece. A pessoa tem muito mais probabilidade de se comprometer a fazer algo, a realizar determinada atividade, quando tem alguém cuidando, cobrando para que essa atividade realmente seja feita. O que isso nos ensina? Que se você é um procrastinador profissional, se você, de repente, quer terminar de ler aquele livro que você está enrolando, quer terminar de fazer aquele curso que você deixou pela metade, se você quer ir à academia e não consegue, ou você, de repente, quer começar uma dieta, e você é um começador profissional de dietas e deixa sempre as dietas pela metade, ou, de repente, você quer começar um devocional, você quer começar a ler a Bíblia e você sempre fica pelo meio do caminho, quem sabe você não vai precisar de alguém, um mentor, um discipulador, um psicólogo, um terapeuta, um líder que vá cobrar essa tarefa de você regularmente. E você pode eleger, definir alguém na sua família, um amigo que tenha autoridade, você tem que dar autorização para que essa pessoa cobre de você. Então, por exemplo, eu posso chamar o meu irmão, o Tiago, e dizer assim, Tiago, eu preciso terminar de ler esse livro até sexta-feira que vem. Eu queria que todo dia você me mandasse uma mensagem perguntando se eu li o que eu deveria ter lido. E mesmo que pareça ser um compromisso fraco, um elo fraco, isso cria um compromisso, isso cria psicologicamente um compromisso de que, se eu não fizer, alguém vai me cobrar, eu vou ter que responder a alguém. Então, esteja aberto para determinadas tarefas que você está procrastinando, é você chamar alguém para te ajudar a cobrar essas tarefas. E você, quem sabe, não que você vai ficar a vida inteira dependendo de alguém para fazer o que precisa ser feito, mas pelo menos para dar aquele start, pelo menos para ajudar você a colocar em uma certa velocidade da vida, seria muito interessante você chamar alguém, um amigo, sua esposa, seu esposo, um líder, um mentor, alguém que possa ajudar você a não procrastinar. O que você acha disso? Deixa um comentário, dá uma curtida aqui no vídeo e me siga nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, para que você não perca os próximos insights, as próximas reflexões. Então, que Deus abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.